Começa agora mais um narração da zoeira, se inscreve aí em nação. Começa o jogo maior do mundo com a bola Gabigol Flarrascaeta chutou no gol, defendeu, Lombardi Bochance mais linda que uma defesa do Diego Alves. A bola no Gabigol, não pode perder, perdeu o Gabierra 2 e faz o gol. Pelo amor de meus filhinhos que o ralo não deixou eu ter, não pode perder esses gol. Cruzou na área, gol, não valeu. Falta no Diego Alves agredido por trás, claramente um lance meio polêmico. Partiu com a bola, Everton Miteiro chutou, Flarrascaeta, Bruno Spade chutou, defendeu o Lombardi, uma bola perigosa do Bruno Spade. Bruno Spade manda a bola em total condição para o Gabigol, tirou do goleiro, passou arrancando tinta da trave. Vamos pra cima deles, mengão. Parem? Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Música Falta para os homens, que essa bola não entre, toca a música pra eles, ai. Everton Miteiro toca no Bruno Spade, Bruno meteu uma bomba, e vem os homens de novo, segura Diego Alves. Música Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tô com o Gabigol. Música Acho que todo rival sente, quando vem aqui na nossa casa. É mentira, é mentira. Acho que o adversário vai ver como é jogar aqui em casa. É mentira, é mentira. Ele veio pra fazer muita bagunça, o nome dele é Cachorrinho, Fio da Puta, Fio da Puta. Música Executamos, cara. A imprensa é meu, mano. Executamos, cara. A imprensa é meu, mano. 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 A CIDADE NO BRASIL